Essa aqui é uma homenagem a todos os nordestinos que curtem o São João e a banda furlou do Mandacaru Chama, bom, isso é bonito, gato, dedo E aí DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Eu vim duas montagens pra tocar minha caixinha começou a se balançar Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João, faria com margem meu Ver os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atira fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada com certeza Esquem cá cá praxe né, papo panão e café sempre na cadeia Balança, balança, balança,Robert Bobo DJ P de사를, dropando bradegismead.com CANchs inocência